Aí rapaziada, se liga nesse resgate, hein? Olha o que tem aí hoje, hein? Bora pegar ele? Vou resgatar esse grandão agora, hein? Muito louco, hein? Onde ele tá? Mas como é que eu vou pegar lá, mano? Isso aí dá um pouco de trabalho, hein? Mas tá bonito, hein? Cheio de linha, cara. Ah não, vou pegar, vou pegar. Ó, se liga, hein? Resgatei, resgatei mais um. Ó. Aí rapaziada, resgatei, hein? Vamos ver. Tá na mão. Filma aí, filma aí, que eu vou trazer ele, hein? Não pega esse vídeo não, que tá bonito. Ó, cabelo ludo, hein? Eita. Que rápido, hein? Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, filma aí. Ih, escapou de novo também. Ah, tô da hora agora, né? Que isso? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa, opa, opa. É um latão, hein, rapaziada? É um latão, hein? Aí rapaziada, o resgate de hoje, hein? Ó. Que top, hein? Vai vendo. É isso aí, rapaziada. Valeu.